Olá amigos, finalmente meu telefone parou de tocar. Ele está recebendo tanta mensagem que ficou mudo. Por isso, eu peço que não me adicionem em grupos de Whats e não façam ligações. Deixa eu só guardar a gaita. Bom, meu nome é Gustavo, mais conhecido pelo meu nome artístico Gugu Gaiteiro. E na internet sou bastante conhecido como o meme do cepo de madeira. Bom, há alguns dias atrás eu fiquei famoso por alguns vídeos memes que fizeram de mim. Mas na verdade, como muitas pessoas pensam, eu não fiquei famoso só por causa desses vídeos. Eu já era conhecido há muito tempo antes. Nós já tivemos vários outros vídeos que tiveram bastante visualizações. E quando eu digo nós, eu digo eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E os vídeos mais visualizados foram Armando Marapuca, Trilhando Soja, Não Foi o Coelhinho e Na Casa da Vovó e vários outros. E esses outros falam da vida no interior e músicas. E um desses vídeos era do cepo de madeira. Antes de eu virar meme, eu já tinha mais de 100 mil seguidores no Face. Nos mais de 300 vídeos que já publicamos, nunca falamos mal de ninguém e não falamos palavrão. E peço que os youtubers que usam o vídeo, deixem o link do vídeo original na descrição. Amigos, lembram-se que eu sou uma criança de 11 anos. Eu tenho família e uma carreira musical de vários anos. Então quando alguém usa minha imagem de baixo nível, você está ofendendo a mim e a você. Você está se auto prejudicando. Porque o meu público não gosta desse tipo de coisa. Então vamos lá. 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 Como é seu terceiro bueno? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. quilt pluck. X jakaneจou o Queis de a Verão, Música